É interessante observar como o cenário político atual está repleto de reviravoltas e tentativas de prender o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesse contexto, o renomado jornalista Caio Coppola tem se destacado ao trazer à tona a verdade, utilizando sua vasta base de conhecimento. Em suas análises, ele esclarece que os eventos recentes não podem ser caracterizados como um golpe. Sua abordagem fundamentada e imparcial contribui significativamente para o debate público e para a compreensão dos acontecimentos políticos no Brasil. Antes de adentrarmos neste assunto, peço a sua ajuda através do seu gostei e também compartilhando este vídeo. Sei que você é patriota, assim como eu. Então, nos ajude dessa forma, pois juntos somos mais fortes. Caio, o Brasil esteve próximo de uma ruptura institucional? Olá, Leandro. Olá, doutor Alessandro. Saudações à nossa audiência. Bom, a legislação penal brasileira define o golpe de Estado como a deposição do governo legitimamente constituído por meio de violência ou grave ameaça. E, por hora, o que foi revelado pelas investigações não se enquadra nessa tipificação legal e nem remotamente. Na reunião de 5 de julho de 2022, que segundo alguns aí tratava de uma trama golpista, o ex-presidente se manifestou explicitamente contra o uso ilegal da força e a ruptura institucional. Então, aspas aqui para o senhor Jair Bolsonaro. Bom, vale lembrar que essa reunião foi uma reunião gravada e foi atendida por autoridades das Forças Armadas, por ministros, por parlamentares e assessores. E se esse encontro configurasse uma agressão à democracia, se o conteúdo dessas falas atestasse realmente que estava em curso um golpe de Estado, então todos esses servidores públicos prevaricaram. Ou seja, eles descumpriram o seu dever legal de comunicar a potencial ocorrência de um crime à autoridade competente e incorreram eles próprios em um delito. É o que se extrai aí do artigo 66 da Lei de Contravenções Pernais, do artigo 116 da Lei dos Servidores e dos artigos 327 e 319 do Código Penal. Curiosamente, a Polícia Federal não fala em prevaricação e ninguém foi implicado por esse motivo até o momento. Da mesma forma, se as reuniões e as minutas posteriores ao período eleitoral tivessem uma natureza criminosa, todos os depoentes deveriam ser processados pelo mesmo crime de prevaricação. Mas percebam aí que nenhuma autoridade militar, nenhuma autoridade política denunciou os fatos que estão sendo investigados. Ou seja, entre dezenas e dezenas de pessoas investidas em altos cargos, ninguém identificou que estava em curso uma conduta criminosa. E por que isso? Porque a tentativa de abolição do Estado de Direito, a tentativa de golpe de Estado, ela só existe à margem da lei e mediante emprego de violência ou grave ameaça. O que aparentemente ocorreu, como se extraiu do conteúdo da Minuta Apócrifa e dos depoimentos, foi uma consulta às autoridades militares sobre a utilização de dispositivos constitucionais em reação às supostas ilegalidades no processo eleitoral, principalmente o alegado desrespeito ao princípio da moralidade. Vejam o que disse aqui o ex-comandante do Exército, o Freire Gomes, testemunha a chave dessas investigações, aspas. Ele se recorda de ter participado de reuniões no Palácio da Alvorada após o segundo turno das eleições, em que o então presidente da República, Jair Bolsonaro, apresentou hipóteses de utilização de institutos jurídicos, como a garantia da lei da ordem, Estado de defesa e principalmente o Estado de sítio, em relação ao processo eleitoral. Então, vale lembrar que o Estado de sítio pressupõe a oitiva do Conselho de Defesa e do Conselho da República e depende aí da anuência do Congresso Nacional. Ou seja, seria necessário o aval de centenas de representantes eleitos pelo povo. Portanto, o que estava em discussão era o emprego de dispositivos constitucionais para remediar supostas ilegalidades do processo eleitoral por parte de autoridades do judiciário, especialmente do presidente do TSE, o senhor Alexandre de Moraes. Então, quando foram consultados, alguns militares demoveram o ex-presidente dessa possibilidade e houve aí transição pacífica de poder. E só para fechar aqui, algumas perguntas que a Polícia Federal, o Ministério Público e a Justiça precisam responder nesse caso. Onde que está a violência física ou as graves ameaças contra pessoas? Como que reuniões de consulta ou minutas não decretadas podem ser consideradas um ataque à democracia se a lei não pune esse tipo de conduta? E, finalmente, se houve crime, vai ter punição também para as dezenas de autoridades, inclusive autoridades militares que não denunciaram os fatos às autoridades competentes? ...ter mais prerrogativas ou direito de estar na presidência da educação do que o deputado mais bem votado e também o deputado jovem, que passou há pouco tempo pelo próprio processo de educação do sistema de ensino do nosso país. Então, sua memória é fresca sobre o que acontece dentro da educação brasileira. Presidente, eu nunca vi um ataque, tanta raiva, tanto ódio contra a indicação de um presidente de uma comissão como essa aqui da educação. E eu vou te falar porquê, e é bom que todos aqui saibam. Existe uma ideologia que permeia o sistema de ensino brasileiro que sabe que, para eles continuarem existindo, tem que continuar havendo a doutrinação, a violência ideológica, o sequestro da mente dos nossos filhos dentro do sistema de ensino brasileiro. Essa ideologia sabe que, sem essa doutrinação, sem essa violência ideológica, eles não permeariam, eles não existiriam por muito tempo. E o senhor representa um obstáculo para esse projeto. De todos os projetos tentados a serem implementados no Brasil pela esquerda, o único que funcionou perfeitamente, presidente, foi o projeto para a educação. E aí eu vejo alguns parlamentares gritando como se estivessem preocupados com a educação do nosso país, mas eu não vi ano passado ninguém demonstrar nenhuma raiva, nenhuma indignação com notícias como essa, presidente. Brasil cai em ranking mundial de educação em matemática e ciências e fica estagnado em leitura. O país teve novamente um dos dez piores desempenhos do mundo em matemática, no PISA de 2018. O engraçado é que no plano nacional de educação que eles querem enfiar a goela abaixo. Isso aqui não é mencionado nem uma vez, nem sequer uma vez. Não falaram nada na comissão de educação sobre o fato de dois terços dos brasileiros de 15 anos sabem menos que o básico em matemática. Menos que o básico. Talvez a única coisa que eles aprendam é apertar o 13 nas urnas. não falaram nada e nem demonstraram indignação quando 38% dos universitários são analfabetos funcionais. Meus amigos, eu vou repetir, 40% de universitários são analfabetos funcionais. Não sabem interpretar um parágrafo, mas sabem o que é ideologia de gênero, sabem lutar contra o patriarcado opressor, sabem lutar contra o machismo e sabem ficar pelado no centro de uma faculdade para receber os calouros. Não falaram... Tá vendo como eu acertei o nervo ciático, pessoal? Você tá vendo? Não falaram nada do fato de sete em dez alunos no Brasil não sabem o mínimo de matemática. Sete em dez. 70% dos alunos não sabem o mínimo de matemática. O mínimo. Mas vamos lá!